Bom dia a todos, saúdo a todos os colegas, muito bom dia, muito bom estar aqui com todos. Só pergunto se todos me ouvem, todos me veem. Que ótimo. Meus prezados, é muito bom estar aqui, nós estamos começando mais um evento da ESA, eu faço parte da comissão de soluções consensuais, mas encabeço a coordenação de mediação, e quando surgiu a ideia de fazer esse curso rápido, é verdade, envolvendo a ação de conflitos em saúde, eu fiquei muito animado, porque é um tema que, de fato, requer ainda em relação ao conhecimento, e com base nisso, eu me enfiei em relação aos outros colegas, tanto o professor Fernando Guilhom, que seguirá no próximo dia, com a professora Chayna, para trocar ideias com os colegas a respeito do tema, principalmente porque ela está muito presente no nosso dia a dia. Eu vou, então, iniciar e gostaria, então, de, além de saudar a todos, estabelecer algumas regras aqui, o que é a vontade para me interromper, não é? E aí a gente vai controlando o tempo em relação a isso, porque a ideia, de fato, é haver um diálogo, não é? Entre os colegas, e trazer as dúvidas, e, mais do que nunca, também, quando for mais ou menos por falta de umas 10 horas, a gente pode fazer um intervalo rápido, uns 5 minutos, e para poder tomar uma água e continuar, tá bom? Eu vou, então, compartilhar o meu slide. Caso alguém não esteja vendo, por favor, esclareça, tá bom? Bom, o que me move, principalmente, em relação à ideia de mediação em conflito de saúde, é analisar a questão do conflito. Eu não sei bem o que moveu cada um dos senhores e das senhoras a procurar esse curso, não é? Mas eu gostaria de refletir, inicialmente, até para situá-los em relação ao que nós vamos conversar aqui, o que pode ser considerado e quais são os vários tipos de conflitos que surgem na área de saúde, né? Então, sem querer escutar todas as hipóteses, certamente, mas o que eu gostaria de destacar é que nós refletíssemos juntos que cada um, dentro da sua prática, do dia a dia, da advocacia, não é? Pode enfrentar conflitos de saúde, principalmente nessas relações entre essas pessoas, né? Nós podemos pensar, inicialmente, então, de conflitos de saúde entre um hospital, seja ele público ou privado, com os pacientes e os seus familiares, não é? Isso é um foco muito grande, inicialmente, em relação a isso, não só no aspecto administrativo desses hospitais, não é? Mas também na questão do corpo clínico. E quando nós pensamos no hospital público, não é? Também é algo que é muito presente dentro das nossas leads do dia a dia, não é? A questão que envolve o poder público, principalmente paciente. Então, existe a questão que envolve fornecimento de tratamentos, exames e remédios. É um tema que, de certa maneira, já, todo mundo bate a porta no Poder Judiciário também, não é? Outro dia eu fui despechar uma liminar, né? E aí me disseram, olha, é plano de saúde ou é uma situação de protesto? Eu falo, não, é uma situação de protesto. Ah, tá bom. Então, não é tão urgente quanto uma questão de fornecimento. Então, mesmo nas medidas urgentes, embora a lei não preveja, existiu uma classe lá de urgência, e não tira o razão, não é? Mas o fato é que isso existe, não é? Então, que é uma demonstração muito grande de o quanto a questão da saúde bate as portas dos tribunais. Uma outra coisa que vai ser muito cara aqui dentro da nossa conversa nos próximos dias, e eu acho que talvez seja até um dos corações dessa nossa conversa, é essa relação que se dá entre médico e equipe clínica com os pacientes e familiares. E também os conflitos que médico e equipe clínica. Então, essas duas relações que se estabelecem, não é? Que não necessariamente são relações que envolvem, muitas vezes, a questão de cobrir ou não um determinado tipo de procedimento ou não, mas que influenciam enormemente no bem-estar do paciente, não é? Ou seja, naquilo que nós vamos explorar bastante, que é a experiência do paciente nessas situações, será um dos focos, se não o maior foco em relação aos nossos próprios dias. Portanto, não é que nós não deixaremos de falar em relação àquele mais evidente, que é a questões que envolvem operadoras de plano de saúde privado, hospital, clínica, médico e o consumidor paciente, não é? Mas nós nos voltaremos principalmente nessas relações humanas que se estabelecem entre médico e equipe clínica e os pacientes, e médico e equipe clínica, que são grandes focos, como disse eu, muitas vezes, de conflito. E por quê? E como é que a gente pode pensar nessa linha de raciocínio? Quais são os limites dessa mediação, ou desses meios auto-compositivos? Nós sabemos, então, que nós precisamos refletir o que há de fato de disponibilidade, o que não há de disponível nessas relações, porque isso vai ditar o que pode ser objeto de mediação e o que não pode ser objeto de mediação. Então, vejam que uma segunda ideia que eu trago aos senhores e às senhoras é exatamente antes de pensar em uma mediação nessa área é fazer um mapeamento daquilo que, de fato, está dentro da possibilidade de disponibilidade e o que está dentro da possibilidade dessa flexibilidade. Isso é uma análise que se faz em todo e qualquer tipo de conflito em que se queira se submeter à mediação. E aqui, no caso da mediação e na área de saúde, não é diferente. Então, recapitulando até agora o que falamos, minha gente, primeiro, esse mapa, repito eu, não exaustivo, de tipos de conflitos que nós podemos ter na área de saúde. E, depois, o que pode ser objeto de disponibilidade e, por consequência, pode ser objeto de mediação. Para a gente poder falar a respeito desses conflitos tão diferentes, com contornos, de certa maneira, envolvendo os atores diversificados, nós nos servimos, principalmente, desse autor. Então, a nossa exposição, basicamente, vai se basear nas ideias de Morton Deutsch e por uma razão muito simples. Morton Deutsch, além de ser um autor conhecido, principalmente de uma área que, muitas vezes, as pessoas estudam, que é da teoria dos jogos, não é? Ele foi, mais do que nunca, uma pessoa que cercou a ideia tanto dos conflitos interpessoais como também institucionais. E, como vista pouco, nos conflitos de saúde, nós temos essas duas espécies de conflitos. conflitos que se dão, muitas vezes, entre pessoas, né? Entre o médico e o paciente, entre a enfermeira e o médico. Mas, também, existe uma questão que envolve, muitas vezes, uma administração, uma instituição, como é um hospital, como é uma clínica, não é? E aquele que está lá na outra ponta. Então, essa ideia de Deutsch, dos ensinamentos de Deutsch, que, principalmente, estão calcados na distinção entre cooperação e competição, não é? E aí, aquela ideia dos jogos, para quem já está familiarizado com a ideia da teoria dos jogos, ou para quem não está, vale a pena apresentar, Deutsch foi, tornou-se, principalmente, famoso por conta daquele chamado dilema do prisioneiro. Só para relembrar, não é? Dilema do prisioneiro é aquela situação entre A e B, em que eles são flagrados a respeito de uma situação, de um crime, não é? Os elementos já o levam para uma condenação inicial, não muito, não muito, E aí, esses acusados de copartícipes desse crime, não é? São ouvidos em separado, não é? E aí, Deutsch mostra que a ideia de cooperação, não é? Nesse exemplo, podem dar resultados diferentes. Então, ele diz, se há, por exemplo, que é um dos envolvidos, trai a confiança do outro e denuncia o outro, dizendo que quem fez foi ele, e eventualmente, para tentar se safar, o que é perfeitamente humano, não é? é possível que, então, que A, se safe ou pegue a pena mínima, né? E B, de alguma maneira, leva a pena maior. Se B, por sua vez, também faz isso, a mesma coisa acontece com A. Ou seja, se um joga na responsabilidade pelo eventual crime, os seus agravantes, para o outro, os dois, de alguma maneira, são, saem mais prejudicados a respeito. Por outro lado, se eventualmente, A e B, se não colaboram com as, com as investigações, ou de alguma maneira, não, não se acusam um ao outro, não é? Nesse ambiente cooperativo, não é? é bem provável, então, que ambos saiam, entre aspas, ganhando, não sendo apenados com uma pena mais grave, digamos assim. Desculpe a simplificação, mas, em linhas gerais, é essa a ideia, e que mostra, portanto, a ideia de cooperação, que é a pedra de toque de Doge, e ele, a partir daí, então, ateste algumas reflexões a respeito. Então, ele, entre outras coisas, é conhecido, portanto, sobre essa ideia de resolver conflitos de forma construtiva, não é? Principalmente, nas pesquisas que fez as dinâmicas de grupo. Ele foi nascido em 1920, morreu em 2017, relativamente recente. Alguém que quer fazer uma intervenção é Silvio, né? Pois não, Silvio. Silvio. Se ouviu? Se ouviu? Se ouviu? Se ouviu? O Jogos, portanto, teve aplicação em vários campos de conhecimento, como está aqui, na matemática, na economia, na ciência política, em várias disciplinas. mas o que nos interessa, mais do que nunca, é saber, a partir desse conhecimento e do que veio depois, não é? A questão estratégica que nos interessa para saber como se comportar em relação à questão de... que está travando. Talvez seja aqui, por enquanto aqui não está travando, não. mas muito bem. Então, o que é preciso, o que é relevante para nós entrarmos e, de alguma maneira, pensarmos numa questão que envolve a saúde? é preciso, de alguma maneira, pensar que existem certas pessoas, não é? Existem estratégias, estratégias a serem buscadas, não é? E, de alguma maneira, é preciso buscar alguns conceitos, como, por exemplo, uma situação ideal ou equilibrada a respeito, não é? A ideia de que pode acontecer, então, questão é a cooperação e atitudes não cooperativas. E isso vai, de certa maneira, projetar para um tipo de conflito. Mas o que é importante nós pensarmos em relação a isso? Ninguém está aqui, de alguma forma, querendo neutralizar e trazer dentro de uma grande hipótese em que os aspectos da vida cotidiana não estejam presentes. Então, não se nega, por exemplo, o aspecto da existência da força, da capacidade de cada um entender o conflito e como é que ele interpreta, não a questão de personalidade de cada uma das pessoas envolvidas, o estado emocional do momento, não é? Mas o fato é que, como nós sabemos, embora a mediação não seja o reino para se pensar numa justiça, nessa palavra tão, de alguma maneira, com tantos significados a respeito, mas, mais do que nunca, se nós pudéssemos dizer, para que nós possamos pensar em conflitos, principalmente esses que nós estamos pensando aqui, nós estamos muito mais próximos de uma ideia de justiça retributiva, não é? Em que, então, os recursos e todas as oportunidades sejam de forma equilibrada, distribuídas, do que, eventualmente, numa chamada justiça retributiva, não é? Em que, aí sim, é aquela que a lei dá o seu império, dá a sua pena, não é? Que é sempre um responsável, ou seja, o modo pelo qual, normalmente, nós usamos os nossos silogismos aí no dia a dia, numa ação judicial, não é? E aí, então, a ideia de reparação, de responsabilidade, aflora de maneira muito mais evidente, não é? Então, mais do que nunca, quando nós pensamos em cooperação e não em competição, não é? Nós estamos mais afetos, nós estamos mais afinados com essa ideia de uma locação do famoso ganha-ganha, não é? Bom, a partir daí, meus prezados, vale muito a ideia trazida por Doit, a respeito de uma chamada tipologia dos conflitos, ou tipos de conflitos, não é? quando nós temos um conflito chamado, o primeiro tipo é o conflito chamado conflito verdadeiro, é aquele que, de fato, existe uma escassez, eventualmente, de e que, por sua vez, portanto, revela impasse, principalmente nos conflitos que envolvem disputas de dinheiro, por exemplo, ou de, eventualmente, no nosso caso, muitas vezes, cobertura, não cobertura, não é? nós podemos ter, sim, um conflito chamado verdadeiro, na medida em que os interesses estão postos e eles, geralmente, então, envolvem a questão monetária ou até pecuniária, não é? Mas há outras hipóteses e muitos modelos de conflito também. Um conflito chamado circunstancial, que seria um conflito dito circunstancial ou, então, contingente. É aquele que ocorre numa situação em que as pessoas, a rigor, a rigor, estão lá, muitas vezes, pronto de um mal-entendido, não é? Ou seja, aquele que, muitas vezes, a comunicação não foi, de fato, bem estabelecida, não é? E, de alguma forma, precisa de algo de rápido solução, não é? Alguém pode dizer assim, a partir de agora, o médico tal não mais o atenderá, ou, agora, o enfermeiro tal mais não fará isso, Alguém pode dizer, não, mas é alguma coisa pessoal comigo? não, simplesmente porque ele não faz mais parte do nosso quadro, ou porque, de alguma maneira, ele pediu para se desligar, seja o que for, não é? É lógico que isso pode dar e seja um conflito verdadeiro, um segundo momento, não é? Mas, sobre os fatos, eventualmente, do ruído de comunicação, quando, por exemplo, pegar isso como ato pessoal, pode ser tido como um conflito circunstancial, não é? Uma outra situação descrita por Deutsch, que também nos auxilia bastante, é pensar no chamado conflito mal atribuído, ou seja, o que ocorre entre as partes erradas. Isso, muitas vezes, se dá quando há eventuais interferências de familiares na dinâmica entre paciente e corpo clínico e médicos, não é? E que, muitas vezes, então, às vezes, o corpo clínico ou, eventualmente, os familiares servem de biombo, ou seja, eventualmente, de anteparco, quando, muitas vezes, é um conflito, de fato, entre o paciente e o corpo médico, ou o paciente e esse mesmo corpo clínico, não é? Então, é preciso numa situação como essa, também tirar um pouco essas nuvens e, de alguma maneira, fumaças que acontecem e que chamar, de fato, para a arena aqueles que, de fato, estão sendo prejudicados, se sentem prejudicados a respeito. outra noção interessante diz respeito também a esse chamado conflito deslocado, ou seja, isso é algo também que acontece no nosso dia a dia e não é exclusividade do conflito de saúde, mas que também vale a pena trazer a baia, não é? Ou seja, muitas vezes, alguém se manifesta ou o conflito se manifesta num aparente passe entre as pessoas, mas ele é apenas, se não a ponta do iceberg, mas apenas uma desculpa, não é? Porque o conflito é muito maior, já existe um conflito eventualmente e também, de alguma maneira, ele não está totalmente aparecido. e a nossa missão é justamente, mais uma vez, entre aquele conflito manifestado, que talvez geralmente aparece por uma questão muito boba, por uma questiúncula, por um pequeno impasse, mas na verdade ele esconde o conflito maior que existe. E a nossa missão é justamente, a partir desse conflito manifestado, manifesto, que aparece uma eventual desinteligência, ir atrás do conflito maior que existe lá, que esse sim é o conflito verdadeiro que está subjacente a esse conflito que apareceu. não é? Então, muitas vezes, nas relações interpessoais, isso, repito eu, da saúde, mas também em situações interpessoais como de família, ou entre relacionamento entre escolar, isso, de alguma maneira, é muito comum, porque é humano mesmo, não é? Aquela famosa, alguém está com birra de alguém, não é? E aí passa a ser uma pessoa extremamente implicante em determinadas coisas, mas, como sabemos, a questão é muito maior daquilo que estamos vendo no primeiro olho, não é? Então, chamado mal-atribuído, que é o quarto aqui da tipologia, quando falso conflito, muitas vezes, ele pode ser confundido, não é? E os conceitos, de alguma maneira, se entrelaçarem, não é? E uma quinta modalidade que nós também mostramos é o conflito latente, não é? E ele, eu acho que que é muito útil e, de alguma maneira, esclarecedor da nossa realidade atual, porque, vejam só, a noite, não é? Algumas décadas já havia dado um exemplo que é bastante atual para nós, ou seja, nas situações eventualmente de preconceito, principalmente. a pessoa inicialmente não tem como, não se sente eventualmente ofendida e não vê um questão de preconceito, seja de gênero, seja de aça, seja o que for, não é? Até que ela um dia sofre esse tipo de preconceito, não é? de no momento então que ela sofre os efeitos e aí isso gera um conflito, aí então ele passa a ser um conflito verdadeiro. Então, isso é o que Deutsch nos chama, nos lembra que é um conflito latente, ou seja, ela passa a ter consciência de determinadas ideias de direito e eventualmente passa a incluir em um determinado a partir do momento que ela conscientemente passa por uma determinada situação que até então era do ponto de vista teórico distante da sua realidade, não é? Então, a partir disso então o meu convite é para que nós vejamos quais são as chamadas quais são os chamados tipos de conflito, não é? Ou seja, quais são os tipos de questões que eventualmente estão lá envolvidos. E aí então alguns elementos que nós podemos pensar para dar os contornos desse tipo de questões que se envolvem em um conflito, não é? Quando nós temos conflitos de saúde ou seja lá o que for, como eu já disse anteriormente, tem alguns que envolvem controle sobre determinados recursos, não é? Então, o conflito envolve a existência de espaço, não é? Um determinado e aí então existe um espaço finito, então existe opções de espaço, existe conflito de dinheiro, ou seja, de questões que envolvem valores, não é? Existem questões que envolvem questão de propriedade, de poder, então é lógico que, e não nos iludamos, que esses conflitos são muito difíceis de pensarmos e de serem resolvidos cooperativamente ou buscar uma forma construtiva de buscar a resolução desse conflito, a não ser que haja uma falsa percepção e de alternativas para justamente debelar essa questão que envolve espaço, que envolve dinheiro, propriedade ou de poder, não é? Dividir o poder ou eventualmente buscar outras alternativas numa propriedade ou outro espaço que venha se agregar àquele já que seja, mas se são questões finitas, ou seja, que todos eles tenham os limites, é possível que nós tenhamos, sim, uma ideia, um comportamento bastante competitivo e não cooperativo nessas situações. Outra coisa que talvez seja mais ativo para os conflitos ditos construtivos ou cooperativos envolvem as questões de preferências e incômodos. Se eventualmente nós estamos só de alguma forma dentro das índiosincrasias humanas, de gosto de um ou de outro, é possível, sim, que isso seja mais convidativo para eventualmente uma solução cooperativa. é lógico que isso mistura um pouco com o item de cima, se, por exemplo, não é apenas uma questão de vaidade, mas também uma questão de poder, à medida que a questão do poder esteja possível, então, que nós estejamos, sim, mais com uma postura competitiva e não. um terceiro elemento também destacado é a questão dos valores. Às vezes, levam aos extremos, ou seja, uma postura de tudo ou nada, ganha e perde, e que, portanto, não convida também para os chamados posturas cooperativas. exemplos é que alguém tem a visão da ideia de saúde baseada eminentemente de forma privatista, e que, portanto, vê em relação aos serviços e aos modos pelos quais eles são dispensados muito com o Estado, não tendo do que, por sua vez, tenha, ou veja isso como uma questão que o Estado deve estar presente e suprir também necessidades básicas, além de questões que envolvem o dia-a-dia, como é o caso, por exemplo, de temas polêmicos, não é? estão questões que mais do que nunca também fazem aflorar questões que envolvem as pessoas físicas, principalmente. Um quarto elemento também que fica em cima da mesa quando se trata de mapear dar os delineamentos desse conflito são as crenças e os preconceitos, não é? Ou seja, muitas vezes, então, nós somos levados, infelizmente, por certas crenças sobre a realidade que não necessariamente são calcados em fatos, em informações, é nessa hora que aparecem os rótulos, é nessa hora que aparecem as visões estereotipadas, nessa hora que de alguma maneira há uma grande em relação a determinadas situações ou pessoas que de alguma maneira também não colaboram para a cooperação, não é? E é preciso trabalhar para que isso seja desfeito, não é? Então, exemplos é fulano digital é distraído, fulano digital é relaxado, sempre atrás, coisas que tal. Pois, muito bem, diante dessas questões que envolvem e podem interferir dentro de um conflito, é que nós teremos a partir daí essa noção que existem determinados conflitos que podem ser tidos como destrutivos e outros como construtivos. Mas, me entendam bem, não é que determinado conflito nasça destrutivo ou de alguma forma seja construtivo, muito é em função, primeiro, do comportamento das partes da serem adotadas. E o que Dodd chama de conflitos destrutivos e construtivos é principalmente a partir do momento das consequências que se assumem para que, de alguma maneira, verificar se esse conflito, principalmente nas atitudes que são tomadas pelas partes envolvidas, o quanto elas podem, de alguma forma, trazer consequências nefastas para cá um ou outro, ou, eventualmente, ao contrário, de poder conter esses efeitos negativos se levados às últimas consequências. Dito de outra forma, se nós, diante de uma situação de conflito, a pessoa vai com a ideia de destruir o outro, é lógico que isso, de alguma forma, pode comportar um risco. Pode ser que também esse tudo ou nada se vire contra essa pessoa que for com toda essa energia em cima. Então, é preciso sempre dimensionar e ter em mente que as consequências das atitudes que eu assumo dentro de um conflito, sempre vai portar em riscos e eu vou dizer que, de alguma forma, ele será construtivo ou destrutivo na medida em que eu puder fazer um exame de simulação, de futurologia e pensar nos piores cenários de alguma maneira que podem me levar principalmente a se levar em consideração que as partes passarem a se comportar. Pensando, então, nisso, o conflito é visto como uma forma de também melhorar, muitas vezes. O conflito é uma forma para tentar acessar certas práticas que vêm há muito tempo e que até então não estavam tanto ao ponto de um dia alguém diz chega, pode ser de alguma forma para esclarecer um mal entendido, pode ser, portanto, para melhorar um relacionamento que estava desgastado, mas é lógico que também essas mesmas consequências podem ser negativas e podem trazer também bastante amargura e decepção e ser, portanto, e ganhar uma conotação destrutiva. Então, meus prezados, nós pensamos em relação a certos processos cooperativos e outros competitivos, ou seja, como eu ponho aqui nesse slide, como sair do dilema numa competição, essa imagem de Deut, se um consegue inatar, o outro afunda. na cooperação ou todos se salvam e conseguem inatar ou todos se afundam. Então, essa é a imagem que, de alguma forma, as pessoas têm estereotipadas de que, na cooperação também, é um pouco de tudo ou nada e que dizer que eu coopero significa que ou a gente nada junto, todos se salvam ou todo mundo se afunda. Vejo, então, que até a ideia de cooperação no meio para o leigo está muito ligado também para uma ideia de tudo ou nada, quando não é bem assim. No dia a dia, nós sabemos que estamos sempre envolvidos em conflito, não é? Existem questões que não é apenas mesmo na cooperação ou todo mundo se salva ou todo mundo não se salva. E um dos temas, então, que nós passamos a verificar e que é pedra de toque desse associado, diz respeito à palavra interdependência. E aqui do conflito de saúde, né? No corpo quínico, no corpo médico, ou seja, aquele que resulta e necessita sempre de um trabalho de equipe, não é? Isso aqui, às vezes, está no cargo de direção, exerce um cargo hierarquicamente superior, não é? Mas é óbvio também, isso não é demagogia alguma, e que ele necessita do seu corpo, da sua equipe a respeito, não é? E é lógico que também se alguém nessa dinâmica da situação desse corpo, desse time, alguém mais brilhe, principalmente se essa pessoa eventualmente não é aquela que é o superior hierarquico, isso pode gerar, sim, um conflito interno, né? Seja por conta de uma, seja eventualmente por uma forma de cobiça que possa envolver essa pessoa que mais se destacou, não é? Então, de alguma maneira, o nosso point, a partir disso, traz três conceitos importantes que dizem a respeito a esse trabalho de equipe, não é? Eu não vou me desdobrar a respeito disso, mas seria bom que vocês refletissem um pouco, não é? Quando se pensa eventualmente, seja no ambiente institucional, como é no hospital, de uma clínica, ou eventualmente até no corporativo, no seu escritório, seja lá o que for, né? Sempre que há a necessidade, portanto, de ação conjunta, esses conceitos, por exemplo, da substitutibilidade, da catalisação positiva, indutibilidade. Em resumo, não é? Significa que se eu tenho duas pessoas que uma pode, muitas vezes, então, fazer a tarefa da outra, não é? Em situações, até cobrir a outra das situações, não é? Que comportamento ela gera, não só para essas pessoas, como também toda a equipe, não é? Então, se a pessoa está lá fazendo isso, no sentido de incentivar, portanto, esse trabalho de equipe, né? Nessa ideia de cooperação, isso vai ter um efeito muito positivo dentro do grupo e não gerará. Se, por exemplo, isso estiver emanado no sentido de essa substitutibilidade, por exemplo, se alguém, de alguma forma, substitui outro em determinado e há, com isso, algum tipo de estar carregado por algum tipo de pretensão a tomar o seu lugar ou, eventualmente, de se destacar da equipe ou buscar, eventualmente, um tipo de visibilidade, isso também pode ser nefasto para o grupo e também para essas pessoas, né? Pode ser uma fonte de tensão a respeito, né? Então, são muito interessantes essa ideia do tanto que nos propõe a respeito. A partir daí, também, meus prezados, a gente se propõe a nos esclarecer algumas diferenças entre esses processos ou procedimentos cooperativos e competitivos, não é? Então, aqui, há uma contraposição dessa postura de um e de outro que eu acho muito útil para nós, seja na importe, eventualmente, de atuarmos como mediadores, mas também para nós que atuamos como advogados, que observamos toda a cena, não é? sempre auxiliando o nosso cliente e que, de alguma forma, possa aconselhar o nosso cliente da melhor forma para que um determinado conflito e um procedimento de mediação consequente seja, ocorra da melhor forma possível e se obtenha o máximo de aproveitamento dessa oportunidade de encontro para solucionar o conflito. Então, primeiro, começa com a ideia de comunicação. Então, um bom começo para que nós sabemos se, eventualmente, podemos construir um procedimento cooperativo diz respeito à ideia da comunicação. Quando as coisas são feitas abertas, as claras, indo ao que interessa, sem rodeios, isso é ponto para aquele que, de alguma maneira, se coloca dentro de uma postura cooperativa. Ou seja, está aqui e todos nós queremos informar e sermos informados. Na competição, a postura é outra. As informações não vêm, se vêm e vêm trocadas, se vêm e vêm pela metade. estão dando enseja ruídos de comunicação, e isso é campo fértil para os boatos, se nós levarmos a outros extremos até a ideia de espionagem, não é? Porque é preciso lembrar também que Deutsch é uma pessoa que não só se pensa nos conflitos interpessoais, institucionais, mas tanto dos conflitos internacionais também, entre estados e alguns dos seus escritos estavam muito presentes a ideia ainda da guerra do Vietnã e do comportamento dos estados. Então, é por isso que a palavra espionagem aqui aparece, mas nós temos também em conflitos corporativos, situações como a ideia de espionar algo e tudo mais. Então, não é algo também tão distante da nossa realidade, não é? A outra ideia também que mostra uma outra diferença de comportamento e dos procedimentos que são cooperativos e competitivos respeitando a percepção, não é? Ou seja, a ideia de que no cooperativo não é? Não é preciso ficar, como todos já sabemos de alguma maneira, com noções de mediação, destacando as diferenças, não é? É preciso sempre, na construção do consenso, buscar a ideia de, primeiro, achar os pontos comuns que serão a base, não é? Serão a estrutura ou a alicerce para que, eventualmente, as outras diferenças que existirão e existem de alguma maneira, não é? Sejam possíveis de serem dialogadas, não é? Ao passo que, num procedimento competitivo, não é? Toda e qualquer atitude do outro, não é? É vista com... Sempre aquela ideia de que o que está por detrás disso, o que ele pretende com aquilo, o que ele vai ganhar com aquilo, não é? Então, mais do que nunca, também, esse é um outro elemento dentro das diferenças entre os procedimentos cooperativos e competitivos. E outra que nós também já conhecemos bastante, que é a atitude para com o outro, não é? Se mostrar, portanto, amigável, confiante, sabendo o que quer, não é? Sabe, claro, as questões são os seus interesses, não é? E é o passo da ideia de assumir uma postura um pouco desconfiada, um pouco hostil em relação ao que nós temos. É lógico que isso vai orientar de alguma maneira o nosso procedimento e, portanto, organizar as coisas mais... Na orientação, o que ele chama de orientação das tarefas, não é? Às vezes, então, é possível ver um começo, meio e fim, de fase, eventualmente, a respeito, e o primeiro passo para isso acontecer é reconhecer o outro, não é? Saber que, eventualmente, existe alguém que diverge daquilo, o que, de alguma forma, é um empecilho para aquilo que se pretende, não é? E também, reconhecer o seguinte... Ah, ele tem as suas razões a respeito. Então, esse é o primeiro passo, então, é de se estabelecer um diálogo, não é? E o contrário disso, que é o ambiente competitivo, é sempre enfraquecer o outro, ou não reconhecer, menosprezar, não é? Principalmente, quando estamos pensando em questões emocionais. Bom, a partir disso também, pessoal, trazemos aqui algumas reflexões sobre o que nós chamamos de conflitos competitivos e cooperativos, não é? Não é? Eu disse que o conflito em si, não é? Esse adjetivo que ele ganha de competitivo, eventualmente, cooperativo, não é? É muito em função da atitude daquelas pessoas envolvidas no próprio conflito. A competição, de alguma maneira, não é necessariamente destrutiva sobre todos os aspectos, aquela ideia de que mesmo eventualmente, quando uma mediação anunciar um final e que aquele passe não é resolvido, de alguma maneira, todos ganham. é difícil falar em vencedor, porque é uma linguagem muito do competidor, dos processos competitivos, mas nós podemos dizer com segurança, não é? que, sem dúvida nenhuma, o vencedor também tira lições da experiência, assim como também o nosso ativo de competição a respeito, principalmente, para situações futuras que venham a ser, não é? ou seja, de outra forma, há sempre um convite dessas cooperativas para uma ideia de empatia, não é? Ou seja, que tem um componente extremamente emocional, não é? De conectar com os sentimentos dos outros, se colocar na posição do outro, como bem sabe, uma ideia de alteridade, de compreender que as pessoas têm experiências, perspectivas, contextos, passados diferentes, não é? E que, portanto, a postura correta pressupõe experiências e não fazer nenhum tipo de julgamento, como disse aqui, precipitado, não é? Porque, o contrário disso, é nos conflitos competitivos, sempre de verificar o famoso que pode ensejar os sentimentos de vingança e, portanto, escalar um conflito ou apreciar um conflito à frente, não é? De alguma maneira, também, há um outro parodóide, não é? Que ele diz aquela ideia de reduzir a desarmonia. O que significa isso? Significa que todas as vezes que nós tomamos uma decisão e é que eu penso eventualmente no cliente, não é? Alguém envolvido no conflito perspectiva de um mediador, é preciso pensar que se alguém toma uma decisão, não é? Mas se essa decisão eventualmente, apesar de tomada, e ainda pensando no mal menor, não é? ela nunca de alguma forma vai estar totalmente salva eventualmente de algum tipo de dor, de algum tipo de sofrimento. Mas até para bancar, para segurar, para firmar esse tipo de decisão, não é? A pessoa tende a não levar ou supervalorizar esse sofrimento, porque isso seria desmerecer a própria decisão tomada, não é? Então, isso também, de alguma maneira, é no aspecto interno, muitas vezes, não é? mas é um dado importante na escolha e na tomada de decisão, não é? Ao mesmo tempo, quando temos uma escalada, como nós costumamos dizer, de conflito, ou seja, comportamentos reiterados de competição, competição de um dado conflito, e depois ele se repete entre as mesmas pessoas, não só vai desgastando a relação, que é mais evidente, mas também fica muito mais claro que essas pessoas porão muito mais energias, mais recursos, vão exigir que elas pensem mais a cada um desses conflitos, ainda que eles sejam reiterados e parecidos, não é? E que, de alguma maneira, agasse de toda sorte, não só pessoal, mas também do ponto de vista de recursos mesmo, e isso, de alguma maneira, é um aspecto também que precisa ser pensado em relação à postura que se adota dentro de uma situação de conflito. Um conceito também, caro, a noite, ele chama de cilada situacional, é aquelas situações em que não se sabe muito bem ou não se mapeou direito ou ambientes que estão, de alguma forma, se buscando, não é? E não se identificou muito nos próprios envolvidos em que a pessoa aparentemente toma uma atitude bem intencionada, mas isso, de alguma forma, pode trazer algum tipo de efeito oposto daquele pretendimento. Então, se a pessoa não tem uma situação clara, uma concessão feita, uma relação feita entre uma e outra, pode ser vista como uma, interpretada por outra pessoa como uma regra geral. E isso, de alguma maneira, prende aquela pessoa que o que Dói chama de uma cilada situacional, ou seja, ela não previu, não mediu corretamente sua oferta e quais consequências que ela teria dentro da dinâmica de uma eventual mediação. A partir daí, minha gente, nós também podemos pensar em fatores que afetam o andamento de um conflito. Ou seja, apesar dessa ideia de, olha, um conflito é cooperativo, pode ser competitivo, a realidade é muito mais rica que é isso, nós sabemos muito bem, nada é muito estranho a respeito. Geralmente, dentro de um conflito, então, nós teremos situações em que haverá momentos de tensão e momentos de não tensão, de cooperação, e isso, de alguma forma, se alterna a respeito. Eu me lembro aqui, nós que muitas vezes verificamos como acontece dentro do processo até mesmo judicial, não é? Quando nós vemos, por exemplo, o Código de Processo Civil nos convidar a chamadas negócios jurídicos processuais, tão pouco utilizados por nós, mas tão decantados, tão explorados, não é? Seria justamente esses momentos de alternância entre totalmente essa litigiosidade, essa ideia de competição e, eventualmente, essa situação de cooperação a respeito. Assim também acontece numa dinâmica de uma mediação ou de processos autocompositivos, né? Haverá, sim, algum que vai, muitas vezes, dentro de um conflito, pensar que vai se comportar de maneira bastante competitiva e outras, por conta da sua identidade, interdependência, não é? Buscar determinados, digamos, oases, situações em que o comportamento cooperativo vai dar lugar, não é? Por isso, aí, a identificação, voltando aos conceitos que falamos anteriormente, né? É preciso sempre mapear para verificar se, num determinado momento, se haverá chances ou não de haver algo cooperativo, uma postura cooperativa, principalmente fazendo um checklist, né? Verificando situações como essas daqui, não é? Verificar, portanto, quais seriam e se existem interesses comuns, não é? se eventualmente no conflito com uma instituição como um hospital, com uma clínica, por exemplo, de um paciente, não é? Se eventualmente o paciente quer ser melhor tratado, tem eventualmente outro tipo de abordagem, mas ao mesmo tempo também, o hospital, a clínica quer ter seu nome conceito, não é? Não quer seu nome que vá pelas páginas do jornal. Isso passa também por essa atitude confiante muito clara, não é? Passa também pela ideia que vimos há pouco das crenças e dos valores de um de outro, não é? Se existe uma identidade em relação a essas crenças e valores, isso tem mais condições de levar a conflitos cooperativos, não é? E a questão da comunicação também é possível que seja, portanto, sendo mais aberta, completa, condições desse ambiente cooperativo florescer. Então, isso é um primeiro, são os primeiros pontos em relação a fatores que afetam o andamento do conflito. É lógico também que existe um terceiro elemento, não é? Principalmente nas chamadas relações continuadas, não é? E aí, então, se existe um relacionamento prévio, natural e humano, não é? Que a experiência anterior influencia o conflito atual. Então, se a experiência anterior foi saudável, foi positiva, não é? Foi dentro de um ambiente competitivo, é de se pensar que ela vai, cooperativa, ela vai também, tem tendentes que as partes se comportem também de maneira cooperativa, se antes a experiência foi um pouco negativa e ruim, no ambiente competitivo, é natural que também esse comportamento inicialmente se repita, e isso é um outro fator também que pode afetar o andamento do conflito e o modo de seus contornos. também a ideia da natureza desse conflito, não é? E a natureza aqui tem várias subdivisões, não é? Ou seja, se nós estamos falando do tamanho do conflito, não é? Ou seja, é preciso fazer um certo saneamento, depurar um pouco o conflito, não é? porque às vezes há muita espuma, não é? E não há muito claro qual é a própria cena do conflito, muitas vezes, não é? E isso, de alguma maneira, o Doit nos convida a usar algumas técnicas que são também conhecidas dentro da mediação, não é? Como a ideia de comunicação controlada para que a esconder informação, mas que a comunicação não seja feita a demasia para que não haja palavras mal colocadas e com isso também dá em sejo a uma escalada do conflito. A ideia de reversão de papéis também é uma tarefa, é um exercício interessante para isso, para que de alguma maneira a gente possa de alguma forma dimensionar a gente conflito pequeno fato. O outro elemento também da nutreza do conflito e que pode afetar ainda esse conflito, ou seja, fazer com que ele não ecloda de maneira tão forte, é o caso, por exemplo, que se chama de rigidez da questão. Se há algo que de fato não há como conciliar, se há algo que eventualmente não existe opções criativas para buscar, nem sempre então nós estaríamos num criativo e isso também pode fazer com que o de alguma maneira ganhe escala. um outro elemento também que tem a ver com a natureza do conflito é o que se chama de centralidade das questões, estamos, portanto, muitas vezes tratando de questões na saúde que envolvem o bem-estar físico e convenhamos, não é, esse não é o melhor momento em que alguém está em condições de negociar, nós estamos falando da vida, da bem-estar, da sobrevivência de determinadas pessoas em determinados conflitos de saúde, respeito à questão de sobrevivência dessas pessoas, isso de alguma forma é natural que haja, sem dúvida nenhuma, um envolvimento emocional enorme e, portanto, isso pode também afetar o modo pelo qual o encaminhamento das questões conflitosas acontecem. E, finalmente, então, mais elementos que envolvem a natureza do conflito, o número de questões, ou seja, se várias questões se sobrepõem, principalmente no relacionamento continuado, dentro do ambiente institucional, e aqui eu penso novamente, no ambiente, eventualmente, de um hospital, ou eventualmente de uma... que, de alguma forma, mostra que se acumulam essas questões que precisam ser resolvidas, de certa forma, pode parecer caótico, mas, ao mesmo tempo, tem um lado sempre positivo, não é? Positivo em que sentido? É que cada um desses pequenos problemas, esses problemas que formam um grande problemão, não é? eles podem ser resolvidos separadamente, não é? E que, de alguma forma, não dão tanto a sensação para determinadas partes, como acontece no ambiente positivo, de que existe um vencedor, ou de que existe um vencido, cada um dos... pode ser, portanto, ser resolvido separadamente, e um, de alguma forma, em determinado momento, pode se ver como vencedor, ou vencido, né? E aí, então, nessa situação, a pulverização tem um efeito até positivo em relação a isso. E o último, e mais uma questão envolvendo a natureza do conflito, diz respeito à ideia da consciência das questões, ou seja, reconhecer o conflito e o outro é o primeiro passo, não é? Ou seja, nós vimos há pouco, na tipologia dos conflitos, que existem, às vezes, relocados ou conflitos latentes, que precisam, de tempo e tempo, ser revisitados para serem reconhecidos e aí, sim, passar a ser a questão central para ser resolvido. Não é? A partir daí, meus prezados, nós chegamos, então, também a outros fatores que afetam o ornamento do conflito, que é a característica das partes, não é? Ou seja, a chamada traço de personalidade, não é? Ou seja, é lógico que, como diz Deut, como aqui eu cito, a imagem de alguém sobre si como duro, sendo invencível, imbatível, eu posso, eu aconteço, pode levar o outro, então, a esperar que há mais a ganhar na competição do que a da cooperação. Então, o próprio traço de personalidade de determinadas pessoas leva de alguma maneira, já induz um ambiente, muitas vezes, competitivo ou cooperativo, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso também pressupõe uma situação do outro lado, não é? Ou seja, se, como diz Doide, também, as pessoas estão lá com as expectativas lá em cima, e um quer todo, todo o bolo, também, todo o bolo, é menos provável que haja uma postura cooperativa. Se, eventualmente, as expectativas são um pouco diferentes, não é? É possível que, eventualmente, também, aí nós tenhamos um ambiente cooperativo, não é? Ao contrário dessa grande carga de expectativas muito altas de parte a parte. Sim, nós vamos disponibilizar os slides, sim, depois eu vou pedir a coordenação da ESA que encaminhe os participantes, tá bom? Finalmente, minha gente, o que não pode ser negligenciado e que também é a partitude do terceiro nessa relação, não é? Ou seja, muitas vezes, então, há terceiros que frequentemente são, interferem nessa relação, não é? Pode ser terceiros que, eventualmente, estejam ao lado de uma das partes, não é? Eu penso aqui na hipótese dos familiares, como acontece conflitos de saúde, como acontece de pessoas que não atuam ao lado das instituições, como é o caso dos médicos, do corpo clínico como também peço ao lado dos médicos ou sua equipe toda médica ou eventualmente os enfermeiros, o corpo de apoio a respeito, então, esses terceiros também podem, de alguma forma, muitas vezes, ajudar, mas também pode atrapalhar. O que Dói nos diz é que, por outro lado, quando um terceiro aparece na noção que nós conhecemos como eventual mediador, ou seja, aquela pessoa justamente para tentar aproximar as partes, então, a intervenção desse terceiro é frequentemente, portanto, construtiva, não é? Porque traz um elemento novo, traz uma nova perspectiva, como diz o próprio jargão, a palavra comum, lugar comum, constrói pontes, não é? Então, ele pode estabelecer algo porque eventualmente está pedido principalmente o diálogo. Então, aqui o terceiro recapitulando, esse é o terceiro que esteja ao lado de partes, não é? No sentido de municiar e dialogar com outras partes, mas também o terceiro e parcial que seja eventualmente um facilitador. Pessoal, nós estamos aqui 10 e 10, se todos tiverem de acordo, podemos fazer um intervalo de 5, 10 minutos, né? Voltamos daqui a pouquinho, pode ser? Alguém fique à vontade para ir tomar um café e um banheiro, mas também se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico aqui à disposição. Quem quiser apontar. Obrigado. Sim, doutor, obrigada. É Vanessa? Isso. Pois não, Vanessa? Não, só estou falando que tudo bem do intervalo, muito obrigado pela aula, que está ótima, muito didática, está tudo ótimo, está bem claro e muitas informações, muito obrigada, doutor. agradeço, Vanessa, espero que você tenha gostado, esteja gostando e tenha sido positiva. Então, 5, 10 minutinhos, tá, pessoal? A gente já volta, até daqui a pouco. a gente já volta, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto